Aplauda bem forte a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. E vamos adorar a Deus. Vamos oferecer o nosso melhor. Jesus, na sua palavra, registra-se o fato de que no último dia da festa Ele colocou-se em pé. O último dia da festa tem um significado muito poderoso. E Ele se colocando de pé disse, quem tem sede vem a mim. Será que tem gente aqui nessa noite com sede de adorar? Com sede de glorificar? Com sede de agradecer? Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero fazer as minhas considerações finais. Louvando a Deus. 2012 foi o primeiro evento que Marcelo Dias e Fabiana puderam receber o convite de estar aqui. E nos apaixonamos por ame e luz das nações. Amando a vida do pastor Wagner Medina, da pastora Nádia. Esse casal sui generis, singular, especial. E eu queria apenas falar isso. A gente fica constrangido. Eu e a minha esposa ficamos muito constrangidos. Quando alguma oferta que nós fazemos é mencionada. Deus sabe. Deus conhece a essência do nosso coração. E que nós não nos sentimos importantes ou queremos aparecer por isso. Pastor Abraão, meu amigo, sabe do que eu estou falando. Mas a minha origem é uma origem muito pobre. Eu sou aqui desse estado. Eu morava numa casa muito humilde. No frio do inverno. Lá dentro era mais frio do que do lado de fora. A rua era de terra. E aleluia. Aleluia. Ontem eu estava aqui adorando a Deus e lembrando que eu me trancava naquele quarto e cantava. E eu nunca imaginava que Deus faria o que fez na minha vida. Perdoem, mas eu sinto a presença do Senhor de uma maneira muito forte aqui nesta noite. Eu gostaria que você sentisse também. Eu colocava discos e ficava cantando, ouvindo louvores. E era tudo o que eu queria. Só adorava. Jesus me salvou. Eu vivia uma vida de pecado. Eu morava na cidade de Santa Maria, estudando para me tornar um médico. E me perdi. Cantando nas boates, nas bandas de rock. E eu imaginava que mesmo sendo filho e neto de um pastor, o meu caminho era outro. Mas a mão de Jesus me alcançou. Aleluia. Se você puder, olhe para alguém perto de você e diga, você está aqui porque a mão de Jesus te alcançou. Fale para alguém. Só os gratos. Deem a melhor glória a Deus que já deram aqui nesta noite. Porque a mão do Senhor te alcançou. Aleluia. E aí eu que achava que era muito, 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 muito pobre. Conheci a Fabiana e descobri que ela sim era pobre. Aquela música, eu sou pobre, pobre é a composição dela. E aí a gente começou, um doido, o outro um pouco mais. A gente começou a amar as promessas de Deus. A Fabiana é órfã de pai e de mãe. Filha de lavradores da terra. Ela é bonita assim, mas ela correu muito de pé no jão. Já teve muito bicho de pé e não ria, porque você também deve ter tido. Mas desse Deus é maravilhoso. E ele faz promessas. Dá uma cutucada pentecostal. Alguém do teu lado diga assim, tu tem uma promessa viva? Só vai dar um glória a Deus de rasgar o peito aqui quem ainda tem uma promessa viva. Cadê? Deixa eu vir mais alto. Faz barulho. Vai, tumultua o lugar. E nós já vamos adorar. Mas a minha palavra é para quem está adorando aqui. Quem começou há algum tempo, já está aí louvando ao Senhor, ministrando a palavra. Eu e a Fabiana já viajamos por toda a nação brasileira. Mesmo que quando no início nós não tínhamos dinheiro para comprar uma passagem de ônibus. E ir do nosso bairro até o centro da cidade de Passo Fundo. Eram 50 centavos. Nós íamos a pé. E aí Deus nos fez promessas e nos levou por toda a nação brasileira. Por muitos continentes da terra. Diversas nações. E o que eu queria lhe dizer? Nunca perca a chance de lançar uma semente. A história de que a gente oferta sem interesse não é verdade. Por quê? Porque não há um agricultor. Tem alguém aqui que já trabalhou na agricultura? Eu já trabalhei na agricultura. Você não vai lavrar a terra. Você não vai lançar semente se você não tiver esperança. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos semear com esperança. Não é, pastor Pedro? E eu queria lhe dizer nessa noite. Eu não perco. Eu não vou perder. Isso vai ser durante toda a minha vida. A oportunidade, missionária Ruth, Fabiana, todos que estão aqui, de semear, ela não é uma oportunidade que a gente dá para Deus. É uma oportunidade que Deus dá para a gente. Vale um glória a Deus aí? Vale um aleluia aí? Eu sinto que a gente faz pouco demais, Fabiana. Eu acho que a gente tem feito pouco demais. Pastor Medina, pastora Nádia, vocês são exemplos para nós. Não é, Zeca? Mas a gente tem feito pouco. Dá para fazer mais. A Luciene Viana falou aqui que você vai correr por aí. De repente vai encontrar alguém na cidade, no estado. Olha, eu me converti porque você trabalhou em meu favor. Você semeou. Mas eu sempre digo isso. Melhor do que isso ainda. Vai ser o dia que a gente chegar lá na Nova Jerusalém. Dá para você levantar a tua mãozinha assim lá em cima na estratosfera. A gente vai chegar lá, pastor Wagner. E vai ter gente que vai abraçar vocês. Eu acredito no que eu estou falando aqui. Alguém vai te abraçar e vai dizer. Eu só estou aqui. Você nem me conhecia. Mas eu estou aqui porque um dia lá naquele congresso. Você lançou uma semente. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos e receber o que eu estou recebendo aqui nesse altar. Eu queria te convidar a receber essa conscientização missionária. Eu queria declarar nesta noite que não há notícia mais linda do que a notícia do Calvário. Eu queria convidar só você que ama de verdade. Se você não ama, seja sincero. Mas se você ama de verdade a mensagem da cruz. Eu queria que você ficasse de pé comigo neste momento. A minha palavra é para você que está assistindo a gente. Você que está aqui presente. Se você ainda não fez o carnê, é 30 reais apenas. Quando eu e a Fabiana começamos lá atrás. Eu lembro da gente em um dos maiores congressos missionários do Brasil. Só gente famosa. Olhava para um lado era Suelen Lima. Olhava para o outro lado era Mara Lima, Cassiane. E a gente ali começando. O meu nome da Fabiana representava exatamente nada. Mas surgiu a oportunidade de fazer uma oferta com a vida. Um pouquinho que a gente tinha. Eu nunca vou esquecer. E também não vou deixar o nome dos meus amigos morrerem. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei na mão do pastor Cezino e dei para ele 100 reais. Era tudo que a gente tinha. Pastor, é uma oferta missionária. Ele me abençoou, colocou a mão assim no meu peito e disse, filho. A vozinha dele era assim. Filho. A tua voz, pastor Wagner. É uma voz conhecida em muitas nações. Mas o Espírito Santo manda te dizer que Ele vai soprar a tua voz muito mais longe do que pode imaginar o teu coração. Só quem concorda pelo amor de Deus levanta a mão e reage. Dá um grito. Diga amém. Concorde com isso. Porque Deus faz a voz de quem ama missões, ama almas percorrer. E Ele disse naquele dia, filho. Deus vai te levar por muitas regiões do Brasil, pelo mundo, com a tua esposa adorando. Deus recebeu essa semente. Eu venho aqui nessa noite dizer para cada um. Eu queria saber o teu nome para dizer o teu nome. Falar para você. Mas eu não posso. Então eu falo assim, ó. É no atacado. Deus está agradado com a tua vida, com a tua oferta, com a tua semente. Prepare-se para o que Deus ainda vai fazer na tua vida, na tua história, no teu ministério. E só quem ama a mensagem da cruz. Vai colocar as duas mãozinhas assim na altura do coração. Fabiana vai saudar, vai adorar. Ela não deixa eu falar. Mas eu queria que você nessa noite declarasse a tua paixão. O teu amor pela mensagem da cruz. E nós vamos adorar, não é, Fabiana? Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Quando eu estava olhando aquela casinha ali que o missionário está fazendo lá, pastor. Aquela casa na Malaui. O Espírito Santo fez eu me lembrar no meu coração. Que eu nasci numa casa assim. Eu nasci numa casa de pau a pique, que fala, né, pastor. Que é madeiras, tapadas de barro, chão de terra. E quem olhava para uma menininha ali, assim como essas crianças que estão ali. Não diria que Deus iria usar aquela menininha. E eu sei que Deus tem me usado. Hoje é Raul, é na aula. Oh, aleluia. Eu agradeço tanto ao Senhor. E eu louvarei todos os dias da minha vida. Eu estendo as minhas mãos para aquelas crianças e eu profetizo que Deus vai usá-las. Profetize também, queridos. A palavra do Senhor, a mensagem da cruz. Está chegando até essas crianças através do alimento. Através de um pão. Oh, aleluia. E eu declaro que Deus vai salvar nações. Através da vida dessas crianças que vocês estão alimentando. Assim como Deus olhou para mim e me escolheu. Deus pode olhar para essas crianças e usá-las para uma grande obra na face dessa terra. Vamos adorar o Senhor. Solta o playback, querido. Coloca as suas duas mãozinhas assim na altura do teu coração. Fecha os seus olhos. Pode abrir bem o playback aqui, querido. E vamos adorar. Vamos declarar que essa mensagem tem poder para mudar o mundo. Deus abençoe, meu amigo, pastor Eliseu. Que bom que estamos juntos. Vamos falar dessa mensagem. Essa mensagem nunca fica velha. Ela permanece para sempre. Vamos juntos? Rua de cruz se erigiu. Solte a voz. Dela o dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor. Só quem ama essa mensagem, solta a voz. Mas contemplo. Mas contemplo essa... Eu quero ouvir você. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Só quem ama. Só quem ama. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei, cantora Luana. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma, por uma, por uma. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Levante a mão e diga. Essa cruz. Atrativo. Atrativo. Atrativo sem fim. Por quê? Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei, levarei. Levarei, diga, eu também, minha cruz. Minha cruz. É por uma, por uma droga. Nesta cruz, padeceu. Feche os olhos. E por mim. Apenas adore, adorador. Já morreu. Apenas adore, adorador. O meu amado Jesus. Para dar-me o perdão. Oh, 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 oh. Eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz. Para a minha santificação. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e adorar? Sim, eu amo a mensagem. Eu quero ouvir todo o congresso do homem cantando. É morrer. É morrer. Eu avarei. Eu avarei. Levarei. Eu também. Minha cruz. É por uma, por uma droga. Um ato profético. Faça assim com seus braços, como se você pudesse abraçar Jesus e cante. Nós aqui. Com quem? Com Jesus. A vergonha. A vergonha da cruz. Quero sempre. Quero sempre. Levar. Levar. Levarei. Se preciso for sofrer. Só quem vai morar no céu canta. Cristo vem. Cristo vem. Me buscar. Levante a mão e diga. E com Ele no lar. Uma parte da glória e de Deus. Morrer. Só a igreja do arrebatamento. Sim, eu amo. A mensagem da cruz. É morrer. É morrer. Dá uma Bíblia aqui, Rostão. Dá uma Bíblia pra mim. Eu a vou proclamar. Segure a tua Bíblia na mão, Senhor. Segura. Vamos. Levarei. É por causa dela que nós estamos aqui. Lá em cima. Lá em cima. É por causa dessa mensagem que nós estamos aqui. Lá em cima. Lá em cima. É por uma. Por uma. Troca. Até por uma. É por uma. Úrua. Troca. Só quem vai morar no céu dá a maior glória a Deus que já deu aqui nessa noite Sim, eu amo a mensagem da cruz Adoro o teu pai, adore a ele, adore É morrer, eu a vou Levarei, eu também, minha cruz Minha cruz é por uma coroa trocada Só igreja Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou Fecha os olhos e canta pra Deus, você vai ver Levarei, eu também, minha cruz Minha cruz é por uma coroa trocada Você pode apontar o de Jesus nessa hora, bem forte Antes de sentar, toca em alguém aí, diga pra essa pessoa, leva essa mensagem Não abandona ela por nada na tua vida Pode sentar, coisa boa é adorar a Deus Vamos cantar o nosso novo louvor, novo single De Marcelo Dias e Fabiana Só sei adorar Vocês acharam a letra na internet? Se achou, joga na tela aqui Eu queria que você aprendesse a cantar e cantasse com a gente O refrão diz Só sei adorar Só sei exaltar Eu era prisioneiro Hoje eu posso voar Eu queria que você adorasse a Deus conosco E rendesse a Ele louvores Porque nenhum de nós estaria aqui Se não fosse a graça de Jesus Tivemos jeito? Esse mesmo Está disponível o nosso canal lá no Youtube Tá irmão? Isso Você que ainda não se inscreveu no nosso canal Youtube.com Barra Dupla Marcelo Dias e Fabiana Pode soltar o playback, querida É esse mesmo Você soltou aí E nós vamos adorar a Deus Muito obrigado, pastores Isso é muito importante Não pule o anúncio Assista o anúncio inteirinho Que você ajuda os adoradores Obrigado Tira um pouquinho Deus pode reescrever A tua história Eu sei Eu sei a dor foi grande Ainda é O medo e a ansiedade Te apavor Mas creia Deus Te colocar de pé Eu falo em nome do Cristo guerreiro Que liberta prisioneiros das prisões As cadeias já estão se arrebentando Ele está libertando o coração Cadê aquele homem derrotado Não sei, só estou vendo o vencedor Cadê os vencedores aqui? Cadê aquela mulher que chorava? Eu não sei Não sei Ela não para de cantar Só sei adorar Só sei exaltar Eu era prisioneiro Hoje eu posso voar Só sei adorar Só sei exaltar Eu estava morto Hoje eu posso cantar Levante a mãozinha assim comigo Só aqueles que foram libertos Só aqueles que foram transformados Lá em cima a mão Solta a tua voz comigo Quero ouvir você Ele vive Cristo vive em mim Será que você pode dizer também? Cristo vive em mim Não mais vivo eu Não mais vivo eu Cristo vive, cante Cristo vive em mim Cadê? Cadê aquele homem derrotado? Eu não sei, pastor Não sei, só estou vendo Vencedor, 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 vencedor Cadê aquela mulher que chorava? Que chorava Não sei, ela não para de cantar Só sei adorar Só sei exaltar Eu era prisioneiro Hoje eu posso voar Só sei adorar Só sei adorar Eu estava morto Hoje eu posso cantar Oh, será que você pode adorar? Oh, será que você pode adorar? Oh, será que você pode adorar? Hoje eu, aleluia Só sei adorar Só sei exaltar Eu estava morto Hoje eu posso cantar Pode? Pode? Então levanta a tua mão e profetiza Diga a Deus pode escrever a tua história Deus pode escrever a tua história Bate palma pra Jesus Fica de pé comigo Pastor, esse ano a gente vai cantar a música Mas o ano que vem eu estou profetizando E vai ser um exército de adoradores Cantando ame Multidões estão clamando Ame Leve luz para as nações Só que eu não vou cantar sozinho, Fabiana Vem a Luana Vem cantar com a gente Ela vai dizer assim Mas eu não conheço Eu não sei a música Vai aprender, moleque Ao vivo e a cores Zeca está aqui? Eu queria chamar a missionária Ruth Vem aqui em cima a missionária Ruth A Fabi está aqui ainda Vem pra cá, Fabi Pastor do Malau, está onde? Vem pra cá Vem aqui no microfone Assumir o compromisso Que ele me prometeu Que vai arrumar a roupa daquela ali Pro ano que vem, Pastor Olha pra alguém do teu lado Diga pra essa pessoa Missões é feito com amor Fale pra alguém Você está muito calado Pro encerramento da festa Essa noite É a noite de adoradores Marcarem presença E encerrar essa festa Com chave de fogo Com chave de vitória Eu queria que você cantasse Esse sino diz assim Ame Multidões estão clamando Vem aqui no meio, Luaninho Vem Irmãos Nós conhecemos o Pastor Eliseu e a Luana Há muito tempo E antes de ele ser esse Esse cara famoso Aí no Brasil todo Eles iam buscar a gente No aeroporto de Goiânia, Pastor Primeira vez que ele foi Quando eu vi Chega um menor dirigindo um carro Eu disse Meu Deus, eu vou ser preso hoje aqui Mas não era E ali nasceu uma amizade Eu acredito muito, irmão, irmã Que eu posso colocar um tijolo Na construção da tua vida E que você pode investir na minha Na vida de alguém Que está do teu lado aí Então eu queria que nessa noite Nós todos cantássemos Que tal Se o nosso louvor chegar até o céu E tocar o coração de Deus Imagina de lá do alto do céu Existem tantas organizações missionárias Mas de repente A adoração de todos nós Tocar o coração de Deus E Deus dizer assim Eu vou soprar ainda mais o AME No Brasil e em outras nações Quem concorda? Quem concorda com essa palavra? Então vamos adorar A letra já está ali Provavelmente já vai chegar E a letra é assim Canta um pedacinho para ensinar Fabiana Vamos juntos Ame, multidões estão clamando Ame, leve luz Ame, ouça o choro dos aflitos Ame, Jesus vai usar você Só quem vai ser ousado, dá aquele glória a Deus que vem da alma Pode soltar a música que tá aí, depois eu vou fazer com a banda o final aqui Mas eu queria que você cantasse com a alma, amém? Essa canção, pode abrir pra gente aqui, vamos juntos soltar a voz Só quem quer ser ousado, canta Ame, multidões estão clamando Ame, leve luz para as nações Ame, ouça o choro dos aflitos Ame, Jesus vai usar você Solta a glória a Deus que vai ser ousado na mão do Senhor É assim ou não é? Milarejos e montanhas Ele vai Sem se importar Sem se importar com a sua própria dor Ele ouviu um chamado lá do céu A quem enviarei, cante comigo A quem enviarei E quem adia por nós E o missionário disse Eis-me aqui, Senhor Levanta a mão e diga aí, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer o que o Senhor mandar Só quem ama Ame Multidões estão clamando Ame Ame Leve luz para as nações Ame Ouça o choro dos aflitos Ame Jesus vai usar você O evangelho pode mudar Corações Pode sim, missionários Pode sim Todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo e perto das prisões Mas como invocarão em quem não crerão E como crerão em quem não ouvirão E como ouvirão se não há quem pregue Só quem vai cantar agora Eu vou Diga Eu vou Vou fazer o que? Eu vou fazer o que o Senhor mandar Eu vou Eu vou Solta a voz de igreja Eu vou fazer o que o Senhor mandar Cante Rami Multidões estão clamando Rami Leve luz para as nações Rami Ouça o choro dos aflitos Amém Jesus O que está pronto é levantar as mãos aos céus e dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Diga eu vou Diga eu vou Senhor Diga eu vou contribuir Senhor Diga usa-me Senhor Salta o grito Amém 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 Muitidões estão clamando Amém Amém Leve luz para as nações Amém Amém Ouça o choro dos aflitos Amém Amém Jesus vai usar você Amém 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 Leve luz para as nações Amém Amém Ouça o choro dos aflitos Amém 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 Jesus vai usar você Amém 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 Jesus vai usar você Amém Levanta a mão Amém Amém As palmas assim ó Amém 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 Ouça o choro dos aflitos Amém Jesus vai nos abençoar Pra terminar debaixo de graça Amém Muitos dois estão clamando Amém Leve luz para as nações Amém Ouça o choro dos aflitos Amém Jesus vai nos abençoar Você Bate palma pra Jesus e da glória Obrigado cantora Luana Obrigado a banda Pastor Wagner Quero só encerrar esse momento Agradecendo o nosso parceiro Que é o maestro de Angelote Que está assistindo a gente agora Que fez toda a parte de arranjos Instrumental pra abençoar o ano E é assim É uma família Cada um fazendo a sua parte E o nome do Senhor sendo glorificado Deus abençoe Aplauda Jesus Glória a Deus Vamos continuar adorando a Deus Domingo de seu assento absolutely Aplausos